No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e desta vez vamos assistir a chegada de Tiago Nunes no Grêmio que foi aí ontem no dia 22 de abril e o Grêmio postou aí, mostrou a chegada do Tiago Nunes, a sua assinatura de contrato algumas palavras que ele já disse, então vamos assistir tudo isso agora juntos e comentar, é claro e galera, se vocês querem comprar camisetas de clube, principalmente do Grêmio da Massa aqui mano entra no link na descrição, que é da P11 Loja, loja de confiança, essa eu garanto, é de um amigo meu inclusive tá rolando um sorteio lá na página deles, valendo camiseta de time então entra no link, vai lá e participa e segue a página, beleza? bora assistir então, vamos ver o que que o Tiago Nunes já falou na sua primeira aparição no Grêmio Arena del Grêmio um novo ciclo é mano falaram que ele ia chegar de carro né eu não sei se ele chegou a, óbvio, ele não ia entrar de avião dentro da arena né mas, disseram que ele veio de carro lá do Paraná né não sei se ele, de fato, chegou de carro ou se ele veio de avião não tenho essa informação mas, o que tinha chegado, era que ele ia vir de carro de fato não, e o homem chegou na elegância né o cara chegou aí, olha mano, sai um cara elegante pra entrar outro né pelo menos na elegância, já tá substituindo bem o Renato obviamente, não chega ao nível do Renatão ainda um grande desafio, uma grande oportunidade, mas um grande orgulho né poder ter construído um ciclo profissional fora do estado do Rio Grande do Sul, na sua grande maioria e ser tão bem recebido de volta né uma das casas que ajudou na minha formação profissional que me ensinou muito então hoje volto com um sentimento de alegria e também de desejo de retribuição tantas pessoas que me acolheram tão bem aqui principalmente o nosso torcedor que não tá presente hoje né pessoalmente na nossa casa mas com o coração, certamente, vai nos ajudar muito o que eu acredito em termos de condução profissional e pessoal se mantém a retidão no trato com as pessoas e principalmente a verdade mas profissionalmente se tem mais bagagem, mais experiência algumas derrotas, alguns títulos importantes nessa caminhada que vão nos dando os sinais necessários pra que a gente possa chegar mais maduro e mais preparado num momento tão importante como esse a mescla importante de atletas experientes com a juventude, com a fome, com a vitalidade e que representam tão bem o que nasceu e foi criado aqui dentro isso é o DNA do clube que dá longevidade a qualquer instituição e também é uma fórmula maravilhosa que as grandes equipes, equipes vencedoras elas conseguem ter no seu dia a dia essencialmente uma equipe muito competitiva que faz parte do DNA Tricolor uma equipe que vai lutar por todo o espaço por cada milímetro de campo e principalmente uma equipe que não desista são os sentimentos que o torcedor cultiva desde sempre que eu aprendi aqui dentro também quando estive e que a gente vai tentar transferir do campo cara, falou bonito gostei, gostei isso que não é nem a entrevista dele ainda não é nem a anunciação torcedor Tricolor, contamos contigo com teu apoio principalmente nos momentos que vamos enfrentar daqui pra frente um ano de adversidades pra todos nós fora do campo mas que dentro do campo a gente possa junto ter grandes resultados e grande alegria falou, olhando pra câmera diretamente pra nós diretamente para os torcedores caramba mano gostei cara gostei aí da postura do do Thiago Nunes da forma com que ele falou, usa bem as palavras né e não tem né cara por mais que ah, pintou lá a foto dele comemorando o título lá do deles, lá dos morangos mas cara ele é um ótimo profissional já trabalhou no Grêmio conhece Jean-Pierre então sabe atletas da base que vieram da base ah, mas o cara tá lá com a fotinha dos morangos lá com a camisa dos morangos cara, ele ganhou um título da Copa do Brasil em cima deles em cima dos morangos e aí mano o cara sendo um profissional ele tá cagando porque time ele torce velho o que importa é que vai entrar no bolso dele meu amigo ah, ô mano eu quero eu quero falar bem bem contigo aí cara contigo que tá assistindo esse vídeo e veio criticar a contratação do Thiago Nunes por conta da passagem dele no Corinthians primeiro no Corinthians ele não teve ele não teve super condições aí de ter um elenco bom tanto é que olha o Corinthians como é que tá cara nenhum treinador tá conseguindo fazer ninguém tá conseguindo fazer um bom trabalho com o Corinthians aquele time do Corinthians tá horrível cara tá mal encaixado segundo Thiago Nunes é um ótimo treinador cara olha o que ele fez com o Atlético Paranaense e ele já veio da base do Grêmio entendeu ele é um ótimo profissional ah, mas se ele torce pra Inter pra São José pra Juventude pra Caxias não interessa cara ele já mostrou que isso aí não quer dizer nada ele ganhou um título em cima do clube que supostamente ele torce ou torcia né que era o Inter então cara isso são águas passadas eu quero é mais que ele tenha muito sucesso aqui no Grêmio então tu que tá assistindo o cara apoia torce acredita se não der certo a gente vai criticar se não der certo a gente vai criticar se ele começar a fazer alguma coisa errada começar a escantear algum jogador que a gente gosta muito a gente vai criticar mas eu tenho certeza que esse cara vai vir vai mudar muita coisa ali no Grêmio e vai fazer o time jogar bola podem acreditar e outra coisa grisada eu sei que vai ter gente vindo aqui ai cadê a contratação cadê o reforço calma calma ontem era pra ter saído o nome do reforço mas ele já está contratado então vamos aguardar o anúncio pode sair em breve cara pode sair ainda hoje amanhã quem sabe mas deve sair então aguardem tá então isso aí gurizada um forte abraço a todos até o próximo vídeo deixa o like e se inscreve no canal os dois tá likezão e se inscrever no canal ou ao contrário porque isso ajuda muito eu conto com o apoio de vocês abraço falou fui tento Se inscreva no canal.